Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais um passo a passo, né? Vamos trabalhar muito, então vamos fazer hoje um vaso estilo pavão, certo? Mas antes disso não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e divulgar o nosso trabalho nas redes sociais de vocês também. Então o pavão vai ser feito de tecido, mas para isso precisamos de uma base para fazer a estrutura do pavão. Enfim, vamos precisar aqui, já é um balde que eu já tinha feito alguns trabalhos, só fiz colocar o plástico, ó. Coloquei o plástico, envolvei o balde, cortei o papelão em forma de um leque ou de um cone, certo? Aí peguei um papelão, uma fila de papelão, enrolei, enrolei, enrolei e envolvei aqui com fita, então. Para que? Para colocar aqui, né? Que vamos colar, colar não. Vamos colocar ele aqui. Então já coloquei isso aqui, né? Para segurar esse cone aqui, ó, todo torto, mas vocês aí faz melhor. Então vamos colocar aqui, ó. Aperta bem o coração. Aí eu vou passar a fita. Então parei um pouquinho do vídeo, vou trazer a ajuda, pessoal, viu? Então tá aqui, ó. Ficou assim, ó, só para segurar. Aqui ficou. Essa parte aqui, ó, nós vamos fazer isso, ó. Tirar isso aqui. Essa ponta aqui ficou. Fica assim. Ele tem que ficar assim, ó. Certo? Então essa parte aqui. Então essa parte que estamos estando pronta, vamos precisar de arame ainda alfonizado. Eu já torci aqui, ó. Então eu vou medir mais ou menos o tamanho que eu quero. do pavão. Então eu vou medir mais ou menos o pavão. Então eu acho que para mim essa vida já está boa. E aí, ó, vamos só preencher isso aqui com papel. E aí, vamos só preencher isso aqui com papel. E aí, vamos só preencher isso aqui com papel. eu vou só preencher isso aqui com papel. E aí, ó. E aí, ó, o outro. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, ó, ó. Para mim isso aqui já está bom porque eu vou preencher de massa, certo? Agora nós vamos fazer essa parte aqui, do pato. Para mexer um pouquinho de papel. Colocando papel. E envolver no mesmo ritmo. Sempre certificando que dá certo aqui. Então essas bases estão prontas. Agora eu vou só colocar um plástico aqui. Olha só com plástico já passado aqui. Cobrir para facilitar a saída do tecido dele. Eu vou colocar em cima desse palo aqui. Aqui. Aí eu vou prender novamente aqui. Para mudar a estrutura. Aqui eu tenho um pedaço de toalha. Eu cortei dois quadrados. Emender. Eu medi no meio. E cortei duas partes. E na outra parte da toalha. Eu cortei só. Essa tira. Certo? Aí eu vou fazer agora. Eu vou só fazer na treinecimento. E envolver elas. Para a gente começar a montar. Ok? Um, ponto pra sim. Fultos. Um. 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 Mantenha de muuzz. Um. 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 tá aqui como ficou, só fiz envolver o tecido aqui, aí com a latinha eu vou colocar aqui em cima um pouquinho essa cabeça vem pra cá, ou seja, o pescoço né aí eu vou pegar as tiras, cortei umas tiras pra colocar aqui ó, pra segurar melhor tem que centralizar bem o meio ali aqui ainda vai ter uma base, certo, pra segurar ele colocar mais pra cá, que não tem uma base deixar bem seguido pegar aqui o pedaço desocou, só pode enxergar assim e o que sobra da balaça, a gente vai chumbando assim toda a gente tem aqui, é só pra fixar bem essa parte do pescoço do cavalo é por enquanto é só isso daqui, certo, aí vamos esperar aquelas 24 horas pra secar, fazer a base e passar as latinhas de cimento nele ó pessoal, tá aqui pronto já o setor, eu não tirei desinformando não mas é super prático, só é tirar ali dentro do plástico tá aqui ó, nosso pavão, vai ficar assim pode filmar aí, certo, então agora vamos preparar a estrutura eu peguei uma vasilha dessas que eu já usava cimento, eu abri aqui embaixo ó, fiz um buraco aqui embaixo e untei ela com óleo e a massa de cimento é essa daqui ó, meia farofada pra fazer a base de sustentação do pavão eu já vou fazer, vou colocar tudo isso aqui dentro ó e bater, já enchi tudo aqui ó, eu vou pegar um pedaço de papelão e virar aí nesse momento vamos fazer aqui ó, a cavidade e vamos chumbar o vaso aqui, nessa base aqui, certo? vamos tirando ó então quem preferir com drenagem ó vai aproveitar agora e fazer o pulo da drenagem e fazer o pulo da drenagem cedrando o perfeito aí com a massa mais mole ó vai colocando aqui os cantos e com essa parte aqui do vaso, nós vamos também umedecer aqui ó que é o fundo né e colocar massa também aqui ó aqui ó aqui eu vou fazer o pulo da drenagem com uma furadeira pra eu terminar se eu quiser também isso aí vai do gosto de vocês então já coloquei ele aqui ó pessoal na base certo? e vamos esperar ele secar coloquem alguma coisa pra segurar que ele fica pesado certo? e vamos esperar ele por 24 horas ó pessoal o vaso secou a base também né quando eu coloquei ele eu tenho que cortar aqui mas ele ficou muito resistente certo? aqui ó depois se quiser faz o pulo da drenagem lá com a furadeira eu não fiz ainda certo? e agora vamos começar a modelar ajeitar essa parte aqui e fazer a modelagem do pavão certo? vamos começar a umedecer aqui ó essa massa é aquela mesma que eu uso aqui um por um né que eu estou usando agora vou deixar aqui no carro e na descrição desse vídeo também o processo agora só é modelar o processo agora só é modelar ó pessoal, ficou aqui até que mudei tudo eu vou colocar essa garrafa aqui só para encostar aqui e segurar a cabeça eu vou só alisando e agora é assim pegando a massa só isso vou tirando essa parte todinha deixa ela bem mola vai colocando aqui vai só a maçã como se fosse aquelas peninhas no pavão aí embaixo passa só a natinha de cimento assim imprensão como se fosse uns beliscões e isso vai arrodeando nele todo certo? e aqui também aqui eu quero que a câmera viesse isso que eu vou fotografar aqui eu vou fazer aqui também certo? eu fiz tudo nisso aqui esse trabalho aqui tudo nele arrudiei também certo? fiz esse processo nele tudo e agora e agora vamos fazer só aquela partezinha da coroa dele e eu molhar aqui cortei 3 pedaços de arame galvonizado emendei aqui eu vou fazer confusão mas ficar na coroa assim só para fazer a coroa isso aqui é opcional faz quem quer e é obrigado aí eu vou colocar aqui ficar aqui assim aí a gente vai fazer o que? vai ficar aí vamos esperar secar por 24 horas né? e pintar ele certo? esse é o resultado que fica vai ficar bem legal e vamos esperar as 24 horas agora olha só o nosso papão já pintado certo? e invernizei também que serve como vaso se você quiser e também serve como luminária que eu estou colocando aqui essa led aqui coloquei uma led aqui ó fazer esse spoiler o que vocês querem então se vocês gostou deixa um joinha aí compartilha o vídeo se inscreve se você está gostando do canal e me diz aí o que é que eu tenho que fazer para o próximo vídeo me dê dicas e ideias que eu aceito certo? e espero que vocês façam também e caso vocês façam vocês vão lá no grupo de artes famosos no facebook que o link vai ficar na descrição desse vídeo certo? então vamos seguir aqui ó e até o próximo vídeo se Deus quiser um beijo no coração de todas e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti